Estamos aqui na SocioBorg6 e aqui ao meu lado André Tubes, que acabou de nocautear o Junior Cruz. Então André, como que foi essa luta que você lutou, já que a luta acabou assim de uma forma inesperada pelo seu lado? Então, eu sabia que a luta ia acabar desse jeito, porque eu sou um cara que não economiza na potência dos golpes, eu vou atrás do nocaute o tempo todo, não me importa quem seja. Eu estudei muito o jogo adversário, sabia que ele corria muito da luta, que ele gosta de pontuar muito, mas eu sou nocauteador, eu vim de uma linhagem, de uma escola muito boa que é a chutebox. A gente luta, a gente briga, a gente vai até o fim. Hoje eu consegui desenvolver meu trabalho de uma forma esplendorosa, treinei muito e esse foi o resultado. Um nocaute, um belíssimo nocaute que eu obtive não foi sorte, eu busquei isso. Isso foi um fruto do trabalho de três longos meses de treinamento. E como que foi sua luta? Cara, minha luta correu como eu esperava. No primeiro round eu sabia que eu não conseguia nocautear ele, é um cara que absorve muito bem os golpes, mas eu estava muito bem preparado fisicamente para manter o ritmo do segundo round também. Quais foram as suas dificuldades nessa luta? Desculpa, eu não entendi. As dificuldades nessa luta? Cara, a dificuldade é aquele atleta que corre muito do combate. Para eu que sou um strike, tenho que buscar muito a luta e a gente acaba se desgastando um pouco mais. Mas graças a Deus deu certo. Conseguiu impor todo o seu jogo que você sabia treinado para a luta? Não entendi de novo. Conseguiu impor todo o seu jogo? Consegui. Do começo ao fim, pus o que eu queria fazer. O ritmo frenético dos socos e chutes ali. Eu sabia que ia conseguir conectar um golpe bem poderoso. Obrigada. Muito obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho aí. Espero que continue aí. Que a gente precisa de mais isso aí no mundo da luta. Parabéns. Obrigada.